Macaé tá on! Galera, espalha pra geral. O ginásio tá quase pronto. A prefeitura tá batendo um bolão. É isso aí. Sem falar da Arena Lagomar, que já está prontinha pra população. A gente tá curtindo muito tudo isso. A prefeitura está trabalhando muito pra ficar cada vez mais conectada com o que realmente importa. A gente pode compartilhar com geral. Macaé tá on! Macaé tá on! Macaé tá on!